Câmera! Fala leão agora! Vai! Ah, eu vou te ligar, ó. Não vai te falar, tchau. Ela quer carinho primeiro pra falar leão. Vixe, eu se regoço é tudo, é pra tomar carne, né? Chega! Fala, leão! Chega, desvira. Chega! Fifizinho de morta, meus amigos telespectadores! É pra não falar leão, é? Não dá um passo, galera. Nem se mexe, né? Olha isso, morreu! Tomou quanto ciumento, ó. Deixa eu malder meu pé agora, hein? Ai! Lá, meu dedo! Ai! Ai, tu tá maldando também, princesa! Ai, meu dedão! Você que não é escrita, por favor, se inscreve e vem acompanhar as aventuras do sítio da minha tia! A patrulha que a gente tá agitada hoje, meus amigos telespectador! Vem aqui, é Scott, menino de ouro! Scott, é o menino de ouro! Menino? Quer carinho, né? Todo mundo quer carinho, vira! Vira! Oi! É! Tá morder dele também? Bora, menino de ouro! Levanta pra correr! Valente já tá na atividade! O comandante Valente já está na atividade! É o chefe da patrulha canina! Ele já tá tímido, galera! Socorro, meu Deus! Ele vai me pegar! Aqui, o pauzinho, olha! Sanguinho, vem! Levinho! Levinho! Pegou, velho! Pegou! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Meu Deus, socorro! Socorro! Ele tem! Quase ele pega, galera! Vem pegar! Vou levantar aí, vem! Vem pegar, velho! Vem pegar, velho! Ui! Cunhote! Vem! Vem aqui agora, vem! Vem pegar, vem! Vem! Vem, chefe da patrulha canina! Vem pegar, velho! Pegou! Pegou não! Tá aqui! Tá aqui, velho, galera! Ui! Ó, ó! Ele pega igual de cocorino, catinho, ó! Eu vou botar na luga dele, ó! Ah, ah! Ah, Deus, Deus! Ui, socorro! Cansei, velho! Cansei! Para de caralho! Para! Deixa eu botar, deixa eu botar o óculos, galera, ó! Vem aqui! Vem aqui, cara! Vai ficar estiloso! Esse é o mesmo carro, valente! Tira lá que você! Tira lá que você! Tira lá que você! A patrulha canina está na atividade! Já estão na atividade! Falta um, cadê? Falta um não! Tá tudo!